Então pessoal, hoje eu vou fazer um arrozinho temperado, tá? Já lavei aqui meu arroz e aqui já separei, já lavei o que eu vou usar, tomate, tá? Tirei a parte que tava ruim, cebola, pimentão, pimenta de cheiro e cenoura. Tirei a parte que eu vou fazer um arroz e a parte que eu vou fazer um arroz e a parte que eu vou fazer. Tirei a parte que eu vou fazer um arroz e a parte que eu vou fazer. Tirei a parte que eu vou fazer. Então gente, eu vou fazer aquele arroz com o que a gente tem na geladeira, né? Então eu tenho essa carninha de porco e esse gome de linguiça. Então eu vou tirar a pele e vou colocar tudo isso no meu arroz, né? Pra aproveitar mesmo. Tirei a parte que eu vou fazer um arroz e a parte que eu vou fazer. Pessoal, então agora vamos começar o preparo. Já coloquei uma água aqui pra esquentar, tá? Vou colocar um fiozinho de azeite aqui na panela e vou colocar a linguiça e a carne. Vou deixar elas fritando aqui um pouquinho. Pessoal, eu vou começar colocando os temperos. Cebola. Aqui eu triturei quatro dentes de alho. Vou colocar também os outros temperos, o pimentão, pimenta de cheiro e o tomate. Salsinha. Cebolinha. E a cenoura que eu já tava me esquecendo. Vou colocar um pedacinho assim desse caldo de bacon. Deixar aqui refogando mais um pouquinho pra adicionar o arroz. Pessoal, agora eu vou adicionar o arroz. Pessoal, agora eu vou adicionar o arroz. Então, pessoal, eu acabei de desligar aqui o fogo, tá? O arroz já tá cozido. Hum! Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Olha só que delícia, gente! Então, é isso, gente. Olha só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal. E até o próximo. Tchau, tchau!